Oiê, tudo bom? Eu sou a Mica, Mica com três eles no final. E hoje eu tô aqui com o Load pra falar de Homem-Aranha. Faz tempo que você não vem, hein? Nossa, faz muito tempo que eu não venho nesse lugar maravilhoso. Como eu tinha me mudado recentemente e tal, eu tava meio ruim pra gravar collabs porque nesse cenário a gente não está sentado gravado no chão. Mas tá muito confortável, tá muito bom. Agora tem um tapete, né? É, tá bem fofinho. Então, por isso que não estavam rolando tantas collabs gravadas aqui. Mas aí chamei o Load de novo, ele vai acompanhar essa evolução do cenário. Eu tô cada vez numa etapa diferente. É verdade. Muito bom isso. E hoje a gente vai falar sobre Homem-Aranha Longe de Casa. Novo filme aí da Sony com a Marvel, a aventura do Peter Parker pela Europa. Eu não sei o que dizer desse filme. Assim, já vamos dar aqui uma prévia da nossa opinião. Esse é um vídeo que vai sem spoilers até o momento que a gente avisar. Quando for ter spoilers a gente vai falar e tal. Mas eu gostei do filme, gostei bastante e o Load já não curtiu tanto. Eu tô ali no meio. Eu tenho um problema que é o meio. Porque, tipo, eu falo que quando ele é o Peter Parker eu não gosto. E quando ele é o Homem-Aranha eu acho muito bom. Entendi. Então a parte do Peter você acha que deixou a desejar? Sim, bastante. Ok. Eu acho que eu concordo com você. Vamos discutir isso aqui um pouquinho mais pra frente. Então, caso você tenha caído de paraquedas, não saiba de nada. Esse filme é o último da fase atual da Marvel, né? Agora vamos entrar na nova fase. É, o Ken Feige, né? Ele deu uma entrevista falando que o Homem-Aranha é longe de casa e ele fecha algumas pontas que tinha deixado lá no Ultimato. Pontas não, né? Algumas coisas que as pessoas ficaram com dúvidas e tal. E ele conclui isso daí. É, esse filme vai pegar e vai mostrar como que as pessoas estão depois do Thanos. A situação do Thanos foi toda resolvida, barra concluída ali, né? Teve Guerra Infinita e Ultimato. E aí agora o Peter Parker tá nessa sociedade que as pessoas que desapareceram e voltaram... Cara, como que você vive depois disso? Tem gente que não tem mais casa. Tem gente que voltou e aí o marido já tinha outra família. Sim, é muito bom que eles explicam bastante isso até no filme, né? Deixa tudo bem explicadinho pra você. E faz sentido. Faz sentido algumas coisas que eles falam ali. Mesmo tendo uma galera do próprio filme que fica... Isso é injusto, cara! É muito bom. É, porque realmente é complicado. É um exercício aí de simulação, né? E se todo mundo sumisse do mundo e voltasse? Como faz? Todo mundo sumisse já era tenso, né? Que aí é o Ultimato, mostra como é que acontece. Mas quando volta é pior ainda. É, porque você fica pensando o que que tava acontecendo em alguns momentos, né? Tanto é que no filme mostra um certo momento de banda lá. Quando volta todo mundo assim do nada. É bem legal. E o que acontece é que o Peter, que passou por isso, ele voltou e tava na batalha ali do Ultimato. Ele também tem que lidar, além de tudo isso, além de estar de volta na escola depois de tudo isso. Com o fato de que, mano, não tem mais Tony Stark. Os Vingadores estão lá todos desmontados de novo. Cada um num canto. E ele tem que equilibrar um pouco essa vida do garoto adolescente com... Provavelmente eu sou um dos últimos Vingadores que sobraram. Sim, e a responsabilidade que eu acho que todo mundo tá jogando nele de quem vai ser o próximo Tony Stark. Eles necessitam de um Tony Stark, aparentemente, porque todo mundo pergunta pra ele. Você é o próximo Tony Stark? E ele tem essa responsabilidade e é muito grande pra um adolescente, né, de 16 anos. Esse filme é basicamente sobre isso. É sobre equilibrar a sua vida pessoal com as suas responsabilidades. O Peter fica fazendo esses malabarismos. E, na real, sempre teve isso no Homem-Aranha, né? Sim. Todos os filmes tiveram uma certa dose disso. De responsabilidades. É, eu gosto... Eu sou uma órfão da trilogia de Sam Raimi por isso, né? Porque o Tobey Maguire, ele tinha muitos conflitos pra ele poder superar ali, né? De namoro, contas pra pagar, a vida de Homem-Aranha. E o próprio trabalho e estudo. Então, era uma loucura a vida do cara. E o Tom Holland, ele tenta trazer um pouco disso nesses conflitos, né? Com o Homem de Ferro. Então, nesse filme de agora, eles estão de férias da escola, mas eles vão fazer uma viagem de verão. Então, vai juntar toda a galera da turma, né? Ou, pelo menos, acho que os que puderam pagar a viagem, porque é uma viagem pra Europa. Meu Deus, deve ser muito cara essa excursão. Imagina essa viagem da escola ser pra Europa e tudo mais. Mas, enfim, eles vão fazer uma excursão por vários países ali da Europa e tudo mais. E o Peter, ele tá meio assim, ah, dane-se essa coisa de super-herói. Eu vou tirar umas férias. Eu preciso disso. Eu vou tentar pegar a Mary Jane. É, a meta dele que é um... Eu posso entrar já num problema pessoal meu? Pode. É o romance adolescente dele. Ah, é? É, porque eu penso assim. Tá, eu sou um velho chato já aqui. Já tô sendo um velho chato. Porque eu entendo que isso é besteira. Mas eu olho pra ele e falo, cara, você tem 16 anos. Quando você estiver com 20, provavelmente, você não vai estar mais com ela. É. Sua vida vai ser outra. Você vai passar de ano, vai conhecer outras pessoas, você vai querer saber. Mas, então, mas ele não tem 20 anos. Ele não tem a sua idade também. Ele tem 16. Ele tem 16 anos. E aí, eu fico pensando, tipo, pô, cara, é um romance de 16 anos que eu não consigo levar a sério. Entendi. Não sei se é porque eu via o do Tommy, que ele já era um cara mais velho, aparentemente. Mesmo ele atuando como um jovem, você via, pô, ele sonhava que a Mary Jane ali era a mulher da vida dele. Sim. E ele casou e tudo. Eu não vejo ele casando com aquela guria, sabe? Sim. Eu não sinto a química, assim, tipo, nossa, é o amor da vida. Mas, enfim, é problema pessoal. Aham, entendi. Mas, assim, eu acho que quando você é adolescente, todas as coisas parecem mais importantes do que elas realmente são. Sim. É aquela coisa de você ficar obcecado, de, tipo, nossa, aquela pessoa, eu preciso sair com ela, porque senão eu não vou sair com mais ninguém. Porque ela é a pessoa mais perfeita da face da terra. Sabe uma coisa mesmo? Eu acho que o que faltou nesse filme é mostrar uma cena com aqueles caderninhos que tinha na escola antigamente. Ah, com as enquetes. Exatamente. De quem você gosta. De quem você gosta. E, tipo, era isso. Faltou uma enquete de adolescente. Mas, é, eu acho que rola muito isso. E eu gosto até de mostrar o Peter como alguém que é imaturo nesse aspecto. Que vai levar o romance como uma coisa, assim, um objetivo que, nossa, minha vida depende disso. Eu quero executar... Ele fala que é um plano. É um plano dele. Porque ele quer conquistar a Mary Jane desse, desse, desse jeito. Toda viagem é em volta disso. Ele quer executar aquilo. Mas eu não achei que isso é um defeito. Porque eu acho que é isso. É um Homem-Aranha que é jovenzinho, sabe? Ele é muito teen, né, cara? Porque falta... Alguns momentos falta só tocar um Glee ali, sabe? Porque é muito teen. Eu fico pensando, pô, eu gostava muito de ver que o maior conflito dele era ele ajudar a tia. Sabe? Ele, tipo, querer comprar uma moto. Porque tem muito isso. Ele querer comprar uma moto pra impressionar a garota que ele gosta. Aqui não, ele não precisa comprar uma moto. Ele só precisa chegar na e falar, então, quer sair comigo? Resolver o problema, cara. Conversar. Mas você não gostou da Mary Jane nova? Eu acho ela legal. Ela tem um tom... Não sei se é sarcástico que eu diria. É. Que ela é meio Ravena dos Titãs, assim. É, ela é meio... Trevosa. É, e não só trevosa, mas ela é meio... Dá uma esnobada, assim. É meio blasé. Tipo, então, assim, alguém vai falar com ela, ela é... Sei. Sabe? Ela coloca isso como uma... É uma barreira que ela coloca pras pessoas, assim. E tem muita gente que acha isso da hora, né? Dos personagens que eu tô falando. Uma galera fica, nossa, ela é mó da hora. Ela é mó misteriosa. Mas também é aquilo. Às vezes, se a pessoa é demais, assim, ela acaba afastando os outros ao seu redor. Isso é discutido no filme, né? E eu achei legal eles abordarem isso. Porque eu pensei que, assim, ah, tá. É só a menina que vai ficar dando umas esnobadas e tal. Mas você vê que ela é um pouco insegura também, né? É. Isso é bem legal. Eles trabalharam isso legal. É que eu sou chato mesmo, sabe? Eu olho assim e falo, ah, cara, eu já passei por essa fase de romancezinho adolescente. Eu quero ver mais você tendo problemas financeiros pra se identificar comigo que tem problemas financeiros. É, tipo, não viajando pela Europa, né? É. E, tipo, eu fico pensando assim, caraca, Peter. Peter, pô, chega só nela e fala o que você quer. Se o plano dele, ele tivesse feito o plano dele que nem ele fala que quer fazer, já teria resolvido o problema dele. Mas é que ele tem uma pessoa se envolvendo ali no plano dele, que é o Brad, que é um outro colega ali, que tá se aproximando da Mary Jane também. É legal porque esse filme, ele tem uma comédia bem bobinha, assim, que é que nem o De Volta Pra Casa. Sim. Que eles pegaram muito isso, então tem as piadinhas, tem aquelas situações adolescentes que são engraçadas. E aí tem muito isso de, ah, o Peter quer chegar perto da Mary Jane, mas aí o plano dá errado e aí o Brad acaba sentado do lado dela, sabe? Umas coisas meio assim. E eu acho isso bem legal, assim, porque foge um pouco da fórmula Marvel de piadinha. As piadas são diferentes, o estilo é diferente. E eu sinto muita falta disso quando eu tô vendo um filme de herói da Marvel, porque é sempre as mesmas piadas. Sempre o mesmo, você vê, tá naquela cena, de repente você sabe que vai vir uma piada já. É, e que normalmente é aquela piada questionando o próprio gênero, tipo, ah, mas faz sentido ele usar esse uniforme? Então, umas coisas assim. E no Homem-Aranha, as piadas são aquelas piadas mais, que são menos um sarcasmo e mais uma piada, tipo, só pra ser engraçado mesmo. Então, uma situação cômica, alguma coisa, bem um humor bobinho, que eu acho bem legal porque é diferente do que a gente tá acostumado, sabe? Assim, tem uma animação do Homem-Aranha da Disney mesmo, que eu acho que é o espetacular, acho que não me engano. Tá até na Netflix. Esse Peter lembra bastante da animação, assim, sabe? Ele é mais sarcástico, assim. Ele é um cara que tem uns problemas mesmo com ele de autoestima, até. Eu vejo, às vezes, assim, que ele meio que não acredita, às vezes, nele mesmo, assim. Ele fica muito se colocando pra baixo, assim. Eu acho isso legal. Eu só não consigo gostar mesmo do lance todo road trip romântico, assim, sabe? É, sim. Eu acho que esses filmes que passam por muitos lugares, eles acabam sendo meio um roleturismo mesmo. E isso ficou um pouquinho demais, assim, eu acho. Então, ah, tipo, então agora vamos para tal cidade. Aí tá na cidade, aí eles... Ah, e aí tem tal evento importante pra cidade. Aí, ah, a gente vai no monumento tal, no museu tal. Assim, legal, mas... Mas é muito. É, acho que é demais, assim, realmente. Podia ser menos. Ah, e eu acho que a gente podia falar do nosso vilão. Ah, a melhor coisa do filme. Sim, que eu gostei demais do vilão e da ideia que ele representa. Mas eu acho que é um pouco spoiler, né? Então, vamos fazer o aviso de spoiler aqui? É, eu acho até bom, porque... Será que tem gente que sabe que ele é vilão mesmo? É, então. Esse é o ponto. Então, eu acho que a gente fala que é um vilão depois do aviso de spoilers. Então, aviso de spoilers agora. Porque eu acho que deve ter mó galera que não acredita que ele vai ser vilão, né? E acho que as pessoas que não estão acostumadas com os quadrinhos do Aranha, não vão sacar de cara que ele é um vilão. Por exemplo, eu imaginei que ele fosse virar um vilão porque ele foi apresentado de um jeito muito bonzinho. Mas as pessoas que conhecem os quadrinhos já sabem que o mistério é um vilão do Aranha, né? Sim, ele surgiu a primeira vez exatamente como o mesmo conceito do filme. Só que o filme melhorou muito, assim. Porque a primeira vez que ele aparece, ele bola planos pra se dar como o vilão por cima do Aranha. E o JJ Jameson fica pintando ele como realmente o cara que vai destruir o Homem-Aranha. Porque ele é o herói, sabe? O herói é o mistério. E aí depois mostra que era tudo o plano dele pra ele poder roubar a cidade ali e ninguém se desconfiar. Então, no filme deram uma importância muito maior pra tecnologia dele. E faz total sentido ser ligado ao Stark. Cara, e eu gostei muito da maneira como o personagem foi apresentado. Que nem você falou, é a melhor coisa do filme. Eu acho mesmo toda essa discussão de sociedade do espetáculo que ele traz. Que é um negócio incrível. Eu não tava imaginando real, assim, que fosse ter uma discussão dessa nesse filme. Então, assim, caso ninguém tenha entendido, ele é o Jake Gyllenhaal. Sim. Ele é o personagem do Jake Gyllenhaal. O cara do Donnie Darko. Eu chamo assim, eu nunca lembro o nome dele. O Donnie Darko. É o cara do Abutre. O Abutre. E é muito legal que quando ele veio com esse papo de multiverso, eu já pensei. Caraca, vamos pegar o gancho pro Miles depois. Só que não. E ele até fala que a terra do Peter é a meia-meia, né? Que é a tradicional da Marvel. Aí você fica tipo, nossa, realmente, eles estão construindo. Só que depois, não. É, tudo uma mentira. O cara não teve a família dizimada. Mas uma coisa que eu achei muito legal. E assim, eu não tinha sacado no começo que era esse negócio das luzes. Que ele usa um sistema de luzes e projetores que é mega avançado. Sim, parece ser muito real. Mas eu fiquei pensando, cara, é muito conveniente que ele esteja aqui. Será que não é aquele caso dele ser o causador? Tipo, eu pensei. Vai ver, ele é o cara que invoca os montos. E ele vai querer destruir a terra. Que seria um negócio bem mais... Seria, eu lembro. Um plot twist bem mais normal, eu acho. Mas esse negócio dos monstros nem existirem. Sim. Eu achei muito mais legal. E é mais legal que a raiva dele... E eu achei genial isso. Eles linkaram o quê? A raiva do mistério vem por causa que era um produto que ele vendeu pro Stark. E anunciou num filme lá atrás. A galera que ele pegou pra trabalhar com ele foi todo mundo que foi demitido do Stark. É, todo mundo que odeia o Tony Stark e tal. É, o cara que escreveu a história fez um negócio pro Stark. Sabe, isso é muito bom, porque você compra essa ideia, faz total sentido. E eu gostei também que ele é um cara que é extremamente carismático. Sim. Então ele conseguiu fazer todas essas pessoas trabalharem com ele. Ele conseguiu convencer o Nick Fury, também convencer o Peter com o carisma dele. Sim, ele é muito carismático, cara. Muito carismático. Só que ao longo do filme você vai vendo ele revelar o lado verdadeiro dele. Que é um cara que é totalmente megalomaníaco. Sim. Que não se importa com os outros. Sabe, esse tipo de coisa. Ele só quer o sucesso dele, que é aquilo que a gente falou lá no início. Que é ser o próximo Tony Stark. Uhum. A ideia dele é isso. Precisamos de um Tony Stark e eu vou ser porque aquele Tony Stark lá era um cara escroto e tal. E a maneira de conseguir isso é exatamente com essa questão do espetáculo. Sim. Ele fala, cara, ninguém vai me ouvir se eu não atirar laser pela mão. Então, já que vocês querem isso, eu vou atirar laser pela mão. É muito bom, cara. É muito bom. Eu gosto muito dessa ideia. E realmente faz muito sentido a gente pegar filmes de super-heróis e tudo. É isso, sabe? Quem tem o poder mais legal, quem tem o uniforme mais legal, ele tem o uniforme que é muito da hora. Muito bom. Tipo, é um uniforme bem classicão de super-herói. Que é tipo, mais um uniforme mais um Thor da vida do que um uniforme que seria mais de boinha, sabe? É, e até o aquário dele na cabeça fez muito sentido. Porque no quadrinho chega a beirar o ridículo. Cara, tem um aquário ali na cabeça. Ah, é que eles deram um sentido muito bom dele ser o lugar que ele tá vendo ali, os códigos e tudo. Ficou muito bom, cara. E fica meio que um esquema que eu acho que já é um negócio bem mais meta, que é a própria questão dos efeitos especiais de filme, sabe? Então ele ter todo aquele aparato e criar as ilusões e tudo. Porque, cara, filme de super-herói é isso, sabe? Os caras filmam numa tela verde e colocam tudo em cima. E esse filme brinca muito com isso. Então tá lá, a praça não tá acontecendo nada, mas aí tem uma luta dele com um monstro. Ah, é porra, minha família! E a fala, né? As falas, ele falando, atuando é muito bom. E ele tá com a roupinha, né? Todo momento ele tá com aquela roupinha de gravar em fundo verde, cinza, né? Com os detalhezinhos. É muito bom, cara. Então, realmente, eu fiquei muito feliz, eu acho, com esse twist. É por isso que a gente colocou aviso de spoilers. Porque é muito legal você ir percebendo que essas coisas aconteceram, sabe? Porque até o momento você realmente acredita que ele veio de outra dimensão e ele tá ali querendo salvar a galera e tudo mais. Eu comecei a desconfiar na cena do bar. Porque eu falei, por que eles estão sem máscara, conversando num bar de boas? Sim, eu já tava tipo, ué, será que é porque tá no meio do carnaval lá? E ninguém vai desconfiar deles e tal. Mas a cena da luta do Homem-Aranha, a primeira luta contra o mistério, que ele se perde nas ilusões, cara, é uma parada maravilhosa, assim. Sim. É muito bom. É um negócio que é surreal, é aquela coisa que você pode brincar. E é isso. Às vezes os filmes de terror, eles têm que manter os limites do que eles podem fazer, né? Apesar de ter umas coisas muito loucas. Eles mantêm um nível ali. É, você tem que manter, tipo, alguma lei da física. Tem que, tipo, ah, se explodiu tal coisa é porque alguém atirou tal coisa. Mas nesse caso eles não têm limite nenhum. Eles podem fazer 400 Homem-Aranha batendo no Peter. Sim. Eles podem fazer uma sala de espelhos, eles podem fazer o mundo derretendo, alguma coisa. Lembra bastante, provavelmente a galera jogou a série do Batman Arca, tem uma fase lá que é com espantalho. Ah, que aí eles soltam o gás e aí tudo fica psicodélico. Nossa, é muito bom. Me lembrou bastante essa parte aí do Batman, assim, no filme do Aranha. É muito bom. Nossa, sim. Então, realmente, eu acho que pra mim essa é a melhor parte do filme. Uma coisa que me deixou muito triste, que eu espero que não seja um padrão dos próximos filmes do Aranha, que acontecia muito na trilogia de Sam Raim, era que todo vilão morria no final do filme. Aham. E o mistério, ele morre. Sim. E eu fiquei, pô, cara, é um ator tão bom, ficou tão bom. Nossa, é um personagem que é incrível, eu queria que ele voltasse, mas ele morreu atirando. Sim. E eu confesso que eu não esperava que ele fosse fazer isso no final, eu não esperava essa cena pós-créditos. Eu até fiquei assim, porque antes da cena pós-créditos, a gente vê que teve um carinha que ficava lá no notebook, ele faz download dos arquivos. Sim, então isso pode ser reproduzido. O próximo mistério e tal, não sei. Ou pode ser aquilo que a gente viu na cena pós-créditos. É, então, eu queria ele também. Isso é muito triste, cara. É, mas desculpa se tava falando, eu te cortei. Não, exatamente isso, a gente não sabe se vai ser um próximo mistério ou se é por causa da cena pós-créditos, que é o que você vai falar, né? Ah, pode ser, né? Ele mandou a última mensagem. Mas assim, eu acho que seria até um desperdício o cara fazer o download desse filminho dele e não fazer o download da Idris, né? É, então, exatamente. Afinal, é uma baixa tecnologia e eu acho que a gente pode prever aí no futuro uma história, não sei se necessariamente no filme do Homem-Aranha, mas em algum outro filme da Marvel, talvez, um enredo que envolva algum vilão conseguindo esse poderio todo, sabe? Porque a Idris, ela controla todos os satélites do Tony Stark, os drones assassinos. É, e até mesmo nos quadrinhos teve dois mistérios, né? Teve o Quentin Beck mesmo e teve outro também que eu não vou lembrar o nome agora. Então pode ser possível mesmo no futuro aparecer outro mistério e tal. Seria bem legal. É um vilão bom. Então, assim, gostamos do vilão. Não gostamos tanto da parte adolescente, romântica. Adolescente, tinha romântica. Eu gostei um pouco porque eu acho que traz uma leveza, assim. Sim. Mas não ficou aquela coisa meio desesperadamente tentando encaixar. Assim, ficou um pouco, vai. Vamos dizer assim. É porque, tipo, tem umas coisas ali que eu acho meio que desnecessário. Tipo, a tia May namorando com rap. Piadas com isso, sabe? Eu acho isso... Eu tô cagando, sabe? É, pode ficar com um problema, não tem problema. Já não temos um Tio Ben nesse universo. Tinha muitas pessoas perguntando, ah, mas aparece o Tio Ben? Não tem Tio Ben, cara. O Tony Stark é o Tio Ben desse universo. É. Então não tem. Então pra mim a tia May tá ali só por curtir a vida dela, sabe? Pode... E é um relacionamento... É, e é um relacionamento de irmã mais velha que ela tem com ele. É. Então eu não vejo ela como uma tia que tá ali fazendo uma cobrança por estudo, por uma vida melhor, foca nisso. Ela é bem assim, uma figura de apoio e tal. Sim. É bem susto, na verdade. Então se ela se envolve com rap ou não, eu realmente não importei muito. É, não faz diferença, sabe? Então, tá ok. Mas aí falando dos outros relacionamentos, o que você achou? Assim, do Peter com a Mary Jane, do Ned com a Betty? É Betty o nome dela? Betty? Betty Brand, né? Aham. E eu preferi muito mais o deles dois, porque foi algo muito bom que você não espera. E é um negócio muito fofo. É, eu achei fofo. E é aquela coisa, é bem comédia, mas é uma comédia que você não veria num filme da Marvel normal. É, exatamente. Porque é um negócio muito bobinho adolescente, sabe? E é muito da hora, tipo, meu, uma viagem de avião, você, baby... Os dois fazendo coisa juntos, selfies... É, eu achei muito bom. É isso, é a essência do adolescente, sabe? Então, assim, nossa, a gente tá aqui, é um amor da minha vida, não sei o quê. Aí termina a viagem, ah! É isso. Não é isso. E tem até uma curiosidade, eu não lembro se ela já aparecia no primeiro filme bastante, porque eu não lembro muito do primeiro filme do Tom Holland mesmo. Muitas pessoas achavam que ela ia ser a Gwen Stacy, por causa do visual dela. Ela é lourinha e tem até uma tiarinha verde, que é igualzinha. Mas ela é a Betty Brand, né? Que é a primeira namoradinha do Peter. Ou a segunda, porque ele teve a Liz e depois a Betty, quando ele começou a trabalhar no Jornal, porque ela trabalhava pro JJ Jameson. Então é bem legal isso. Ela tá na trilogia do Sam Raimi também, a Betty, atendendo o telefone lá e tal. Ai, que legal. Isso é legal, isso é legal. Essas referenciazinhas que eles fazem, assim, é bem legal. Pegou o amigo do Peter, mas não o Peter. E outra coisa, o amigo do Peter, que é o Ned, ele tem o nome do cara que namorou a Betty mesmo lá nos quadrinhos, né? Que é Nid, não vou lembrar o restante, mas ele depois virou o Duende Macado e tal. Então, tipo, são easter eggs bobos que eles fizeram, assim, bem legal, bem legal. Ah, isso é da hora. Bem fofo, bem fofo, bem fofo. Mas uma coisa que eu acho que foi uma bola fora da Sony, tá ouvindo Sony? Pra mim isso foi bola fora. Foi já revelar a identidade do Peter pra todo mundo. Porque, fala um pouco da cena pós-crédito. Ai, sim. A primeira. Cara, é incrível essa cena pós-créditos. Porque, assim, é muito legal porque faz perfeito sentido se você for pensar no personagem do Mistério, o que ele ia fazer. Sim. Mas, eu não tava esperando. E eu fiquei chocadíssima. Então, basicamente, antes de morrer, ele gravou um vídeo tentando incriminar o Homem-Aranha por tudo que ele fez. Meio que, assim, eu sou herói, eu sou realmente Quentin Beck vindo da outra tela e tudo mais. E o Homem-Aranha tá controlando todos esses drones. E ele até pega um trecho e manda, assim, ah, o que o Homem-Aranha tava falando só pra executar todos, mas executar os planos. E aí, fala que é pra executar as pessoas. Mas, basicamente, ele faz isso e aí, no final, ele ainda revela a identidade dele como Peter Parker. E temos a cereja do bolo. Sim. E quem anuncia tudo isso é o JJ Jameson, que é o mesmo ator que fazia ele na trilogia de Sam Raimi, cara. E eu achei isso muito legal. E até na cabine, assim, a galera fala, ah, cabine que reage, não sei o quê. Mas, assim, nessa do Homem-Aranha a galera não tava reagindo nem nada. Mas, nesse momento, todo mundo tomou um susto de, tipo, caraca, é ele. E eu achei uma referência muito legal aos filmes antigos. Mas o que eu achei legal também é que o JJ Jameson, nesse caso, ele não tá como um editor de jornal. Sim. Ele tá como um editor de site, desses sites meio teoria da conspiração. Sim. Até o design do Clarim Diário agora tá, tipo, o design do Infowars, que é o do Alex Jones, que é o cara loucão americano. Que faz altas conspirações. Então, cara, mas assim, tudo a ver, é perfeito pensar no Jameson hoje em dia, ele seria um cara desses, tá ligado? Sim, e ainda mais o mistério mandar e um cara desse receber e começar a fazer conspiração contra o Aranha, sabe? Sim, porque faz total sentido. Ele quer ferrar o Aranha, ele recebe um negócio desse, nossa, então eu vou divulgar, com certeza. Sim, e aí eu falo onde foi a bola fora, na minha opinião, da Sony já ter feito isso. Isso seria ótimo se eles tivessem feito, conforme o Aranha já tivesse uma galeria de vilões formada, sabe? Tipo, uns cinco vilões ou seis pra já vir depois não ser texturinista. Porque o Aranha teve só o Abutre, que foi preso, e teve o Mistério, que foi morto. Você saber quem é o Peter Parker agora, não faz diferença. Porque quem vai querer matar o Peter Parker? E quem é o Peter Parker, sabe? Tipo, é um adolescente, tipo, não é que nem o Tony Stark, que é alguém famosão, né? Indústria, tá aí no meio, hall da fama, sabe? Eu acho que tem a questão de limitar um pouco o Peter no que ele vai poder fazer nas próximas histórias, então ele vai sempre ter que tomar uma decisão. Eu vou fazer isso como o Homem-Aranha porque eu posso colocar as pessoas que eu amo em perigo, que é clássico, né? Sim. Mas ao mesmo tempo tem isso que você falou, porque ele não tem inimigos nesse momento que estejam caçando o Homem-Aranha, querendo descobrir quem ele é. Isso não virou uma trama que nem, por exemplo, no Sam Raimi, que é tipo, o James não tá... Cara, eu quero saber quem é o Homem-Aranha. E até mesmo a gente teve o Octopus querendo o Homem-Aranha, sabe? Sim. É, e nesse caso não tem, sabe? Então não tem toda aquela pressão, por exemplo, quando o Harry descobre que o Peter é o Homem-Aranha. Sim, e era o melhor amigo dele. É, então ele já odiava o Homem-Aranha. Ninguém odeia o Homem-Aranha, né? Só esses modos filmes. É, ele tá muito cool. Ele vai fazer evento beneficiente na cidade lá com a Tia May. E a Tia May parece que é uma agente dele, uma agência dele, né? É, sim. Porque ela tem uns planos. Ela tá organizando as coisas. Eu não entendi, mas... E, com certeza, o Brandy, que a gente comentou lá atrás que tá a fim da Mary Jane também, certeza que no futuro ele vai virar um vilãozinho que, ah, o Peter roubou a minha namorada e ele era o Aranha, vou me vingar dele. É, pode ser. Talvez estejam colocando. Porque ele até foi meio humilhado, assim, né? Sim, pela curva. Então é aquela coisa de ficar realmente como um rival. Mas, é, eu acho que o Homem-Aranha não tinha tanto a perder nesse caso com a identidade revelada. Ainda mais que se for pensar que ele vai ser o sucessor do Tony Stark, se ele for mesmo, então tudo bem ele tirar a máscara, eu acho. Eu acho que isso aí foi mais pra, tipo, no filme todo, toda hora é mais Tom Holland do que ele como o Homem-Aranha mesmo, sabe? Então, eu não sei por que essa necessidade de ficar mostrando mais o ator do que ele vestido, sabe? Pra vender. Pra vender. Aí, ó. Porque o Tobey Maguire, cara, tinha momentos que ele realmente era o Peter Parker, tinha momentos que ele tava com a máscara. Sim. Então você não via tanto esse desfoque da importância de só ficar mostrando o Tobey. Agora não, como é o Tom Holland, né? Eu tenho que... E esse universo a gente não tem identidade secreta também, né? É, então é isso. Então eu acho que ele não perde tanto tendo a identidade revelada. Pensando numa continuação direta pra esse filme, seria a galera nas redes sociais do Peter, sabe? Porque eles lidam muito com YouTube, redes sociais e tudo mais. O próprio Flash Thompson, né? É. Ele é um blogueirinho que fica toda hora falando onde tá e tudo mais. Fazendo live. É, e o mais legal é que ele é que nem nos quadrinhos. Ele é super fã do Homem-Aranha. É. E ele não sabe que o Homem-Aranha é o cara que ele mais zoa. É, tipo, ele é babaca com o Peter, mas com o Homem-Aranha ele ama. Então, eu penso muito nessa repercussão, sabe? Nas redes sociais, a galera vai caçar tweets antigos do Homem-Aranha. Sim. Sabe? Ah, não, esse moleque, não sei o que, ele já fez tal coisa. Vão fazer uma varredura nas redes dele. Então, é lógico que ele vai ter esses problemas, mas como você falou, não é tanto quem tem em jogo, assim, né? Nesse caso. É, tem mais se você pensar que a Tia May tá namorando um Happy, que é um cara da SHIELD. Sim. Facilmente ele vai proteger ela, sabe? É, sim. Então, as barreiras tão sendo meio que, tipo, quebradas pelos próprios personagens que tem grandes proteções, como o SHIELD, o Aranha só tem a Mary Jane de namorada. Acho que, no fim das contas, acaba sendo uma desculpa também pra mostrar mais o Tom Holland sem máscara. Sim, e vender mais ele aí. O atorzinho que a galera gosta. Ah, não xinga o Tom Holland. Eu acho ele ok. É, eu gosto dele. Eu acho, eu não tenho problema com ele, eu tenho problema, na verdade, com essa personalidade do Aranha, que não é pra mim, porque eu já tô velho, chato. Eu gosto, eu gosto dele novinho, engraçadinho. Engraçadinho. Eu gosto dele com roupa. Quando ele tá de Aranha dando cambalhota, quando ele tá... Eu não gosto dele nu. É que tinha o Andrew Garfield, que era o girafa, que a gente fala que é o girafa-aranha, né? Que ele é esticadão. Tadinho. É, que a graça... Ele andava de skate, cara. Ele, tipo, o Homem-Aranha é um cara que é pra ser, tipo, você se enxergar nele como um cara que sempre foi deixado de lado e tem seus problemas. Aí chega um cara que é todo cool, que, tipo, eu não quero um Tony Stark de novo, sabe, com o Aranha. Eu quero que o Aranha seja um personagem que você olha e se identifica. Eu acho que o Tom Holland, ele é um meio termo entre o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, assim. Ele tem aquela coisa de ser meio... Não é esquisitão, mas ele é meio tímido e tudo mais. Fica fazendo umas piadas meio, tipo, assim, sabe? E nesse filme ele não fez tanta piada também, né, como tava de Homem-Aranha. É, não muitas, viu? Ele pegou mais, assim, aquela coisa, ah, mas eu sou só o amigão da vizinhança. É, verdade. Mas, enfim, gostamos desse filme? Eu gostei, eu gostei. Eu gostei dele. Eu acho que eu me entreti o tempo todo e essas viravoltas me chamaram muita atenção. Eu quero muito falar mais de Sociedade do Espetáculo e tudo mais, quem sabe? Olha aí, olha aí, a Mikana tá muito apaixonada, cara. É, eu gostei muito da trama do Mistério. Se vocês quiserem que eu faça outros vídeos, deixa aqui nos comentários. E tem também vídeo que a gente gravou juntos sobre Homem-Aranha, né? Sim, o Guia de Leituras, né, a gente gravou. Sim, então eu vou deixar linkado aqui na descrição também, tem o Guia de Leituras do Homem-Aranha em geral, também tem um só do Miles. Sim, que é outra verdade aqui, o Homem-Aranha no Aranha Verso e o jogo de Playstation 4, eles colocaram uma régua, assim, tipo, de nível de qualidade. Então é muito difícil esses filmes da Marvel com Aranha passar essa régua, assim. Isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil. Mas é que eu não joguei o jogo do PS4, mas eu sou apaixonada pelo Aranha Verso, então eu concordo. Realmente, a gente tem um patamar de comparação que é muito difícil de alcançar. Sim. Mas aí também não dá pra querer que todo filme seja Aranha Verso, né? E vamos jogar a teoria aqui, porque no final do filme dá uma piscadinha lá no logo, como se fosse Aranha Verso. Será que vão misturar isso aí? O que será? Não sei, mas... Eu vou ficar muito feliz que aí falarem, não, realmente tem multiverso, sim. E realmente tem a tela 616, tem outras telas... Nossa. Ia ser massa. Aí vai ter o Miles. Porque a gente nem falou do Talos, que ele que é o Nick Fury. É verdade. Então tem os infiltrados. É verdade. O Nick Fury tá lá de férias. Não é férias não, né? Ele tá lá... Ele tá trabalhando, mas tá de férias. É, sim. Mas é, então realmente, quando você coloca o Skrull infiltrado no meio, já fica... Sim. É, e tipo, ele tá com maior galera de Skrulls lá, né? Na nave, né? Então provavelmente deve ter mais Skrulls aqui na Terra. Fora o Talos e a esposa dele agindo ali. O que é que eles estão planejando aí, né? Será que tem invasão secreta? O que será que vai ter? Os Skrulls não são do Miles, né? Até onde a gente sabe. É, pelo menos nessa representação eles estão de boa, né? Sim. Aparentemente. Então vamos ver o que nos aguarda nas próximas fases da Marvel. Ah, e diz aí nos comentários as suas previsões. E vai lá no canal do Lode, porque tem muito conteúdo legal sobre quadrinhos. O Lode é essa pessoa incrível, maravilhosa. Obrigado. Vamos conhecer o canal dele, caso vocês ainda não conheçam. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assine o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.